Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais um Agora, o Boletim Diário, com informações sobre o Mundo Minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. O Ministério do Turismo vai analisar o número de pacientes internados pela Covid para determinar o retorno da temporada de cruzeiros no Brasil. Vale lembrar que, com o aumento do número de infecções pela doença, a Anvisa recomendou que a atividade fosse suspensa definitivamente. No entanto, gente, os tripulantes defendem a retomada e, segundo o ministro Gilson Machado, que testou positivo para a doença nos últimos dias, os cruzeiros deram menos de 1% dos infectados do total e mais de 90% foram totalmente assintomáticos, por isso a retomada da atividade será reavaliada pelo governo. Na questão econômica, o setor de turismo no Brasil gera em torno de 35 mil empregos e mais de R$ 1 bilhão para o país. E olhem só que absurdo, gente. Nesse último fim de semana, um grupo de criminosos atiou fogo em um turista de 40 anos que dormia em uma avenida na região central de Florianópolis. A tentativa de homicídio foi registrada na Polícia Militar, que está investigando o caso. Morador de Presidente Prudente, em São Paulo, a vítima estava hospedada em um hostel. E como planejava voltar para casa de ônibus, decidiu esperar pelo horário de embarque perto de uma avenida, no centro da cidade, quando pegou no sono. Segundo a Polícia Militar, o rapaz acordou assustado com a sensação de um líquido que escorria pelo corpo dele e, ao despertar, percebeu que estava pegando fogo. Que situação, hein? O homem informou ter ouvido vozes e risadas, mas não conseguiu identificar as pessoas, não. Os criminosos também queimaram a mochila do rapaz, onde estavam documentos, dinheiro e celular. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital, onde passa bem, apesar dos ferimentos nas pernas. Que coisa, hein? Bem, notícia internacional. Ao menos três pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em um ataque próximo ao aeroporto de Abu Dhabi, nesta segunda-feira. A polícia da capital dos Emirados Árabes suspeita do uso de drones para o atentado. A agência de notícias Reuters informou que rebeldes do Iêmen assumiram a autoria do ataque, porém o governo dos Emirados Árabes não confirmou a informação e disse que a polícia está investigando o caso. De acordo com a imprensa local, pessoal, as mortes ocorreram quando três caminhões tanques explodiram em uma área industrial perto das instalações de armazenamento de uma empresa de petróleo. Bom, vamos falar sobre pandemia. Olha, desde o dia 13 de janeiro, a Argentina é o país da América Latina com mais casos de covid-19, sobretudo da nova variante, a Omicron. Segundo dados oficiais, entre os dias 8 e 15 de janeiro, o país acumulou 2.481 casos por cada milhão de habitantes, deixando os Estados Unidos, até então, que lideravam o ranking bem para trás. Desde a semana passada, a Argentina está contabilizando mais de 100 mil casos diários e a situação é mais preocupante porque o país está entre os menos, que menos realizam exames de testagem. Segundo a OMS, o número pode ser até seis vezes maior do que o registrado. E para os especialistas, a taxa diária real de contágios na Argentina deve estar em torno dos 500 mil casos por dia. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, acompanhe o Boletim agora ao longo do dia com atualizações. Meu forte abraço para você, até mais! Tchau, tchau!